Saí, curti, bebi com as minhas amigas pra tentar te esquecer Mas em cada gole o teu beijo bagunçava a minha mente Para com essa força de dizer que me queria de verdade Você foi covarde, sua atenção era só me usar Fazia de tudo pra eu não notar Mas a sua máscara caiu, não adianta me enganar Ah, covarde bandido, você pisou na boa comigo Me fez acreditar que pudesse me amar Mas foi só mais uma peça do seu quebra-cabeça Cobarde bandido, você pisou na boa comigo Me fez acreditar que pudesse me amar Agora que acordei vou por outro em seu lugar Cobarde bandido Para com essa força de dizer que me queria de verdade Você foi covarde, sua atenção era só me usar Fazia de tudo pra eu não notar Mas a sua máscara caiu, não adianta me enganar Ah, covarde bandido, você pisou na boa comigo Me fez acreditar que pudesse me amar Mas foi só mais uma peça do seu quebra-cabeça Cobarde bandido, você pisou na boa comigo Me fez acreditar que pudesse me amar Agora que acordei vou por outro em seu lugar Cobarde bandido, você pisou na boa comigo Me fez acreditar que pudesse me amar Mas foi só mais uma peça do seu quebra-cabeça Cobarde bandido, você pisou na boa comigo Me fez acreditar que pudesse me amar Agora que acordei vou por outro em seu lugar Cobarde bandido Vem o voz e vem Vem o voz e vem Legenda por Sônia Ruberti